Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo, mas antes deixa eu te falar uma coisa muito importante, tá? Eu preparei uma pesquisa bem pequenininha, tá? Não vai nenhum minuto aqui na descrição, tá? O link tá aqui para você acessar a pesquisa. Responde lá, tá? Porque ela vai me ajudar aqui a entender melhor o que você quer aqui no canal, tá? Quais conteúdos você quer aprender, o que você quer aperfeiçoar mais. Então responde lá, é rapidinho, você vai dar uma força aí para eu poder produzir mais conteúdos aí de qualidade para você, tá? Bom, o link aqui na descrição. Aqui na descrição também tem o link, tá? Do meu e-book, 70 cifras, se você não adquiriu ainda, adquire lá, tá? São 70 cifras simplificadas e corrigidas para você, tá certo? Se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações e deixa o like nesse vídeo, tá bom? E vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Vamos lá então pessoal, vamos começar aqui. Essa música é super fácil, tá? Ela tem apenas 4 acordes, então é bem legal de tocar porque ela vai repetir essa sequência da introdução até o final, a mesma sequência de acordes, tá? Então é bem bacana, a gente vai apenas pegar aqui algumas inversões diferentes, vou dar algumas dicas extras para vocês, mas a música em si é super simples, tá? Então vamos lá, os acordes que a gente vai utilizar é o acorde Fá sustenido menor, tá? Você pode usar a inversão que você quiser, eu vou te dar algumas dicas aqui das formas que eu gosto de utilizar e para ficar mais original, tá? Mas você pode usar a forma que você souber. Então Fá sustenido menor, ok? Ré maior, Lá maior e Mi maior. Só isso, tá? A música toda. Então vamos lá. Só que o que acontece? Na introdução a gente vai fazer uma inversão de Lá, tá? Então esse Lá maior aqui, a gente vai fazer ele na inversão começando pela quinta, tá? No caso aqui, ó. Então Lá, a gente pega esse Mi que tá aqui e passa pra cá. Então é só você transpôs os dedos aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Então Lá maior na inversão de quinta ou baixo em Mi, no caso, né? Começando pelo Mi. Então Lá maior. A gente vai usar esse Lá aqui para ficar mais original. E aqui na mão esquerda a gente vai utilizar os acordes que a gente acabou de passar, tá? O Fá sustenido, o Ré, tá? O Lá e o Mi, tá? Use a forma que você quiser. Se você quiser tocar ele assim, ó, tá? Primeiro aqui em D8, ou quiser fazer só o Fá sustenido, ou quiser fazer o Fá sustenido só com quinta, tá? Ó, toca da forma que você quiser. Aqui, ó, primeiro e quinta. Tá? Ou assim, ó. Ou, simplesmente assim. Ok? A forma é você que vai ver aí o que fica melhor pra você, tá? Então vamos lá. Vou fazer a introdução uma vez e já explico aqui. É simples, simples. É bem assim, ó. Só isso, tá? Então aqui na mão direita você vai manter o acorde de Lá nessa inversão, tá? Na mão esquerda a gente vai fazer as mudanças, né? Então, Fá sustenido menor, Ré maior, Lá maior e Mi maior. Só que na hora que você for tocar o Mi aqui, você vai fazer esse detalhezinho aqui na direita, ó. Tá? Então, Si, Dó sustenido, Mi, Dó sustenido. Então, de novo, ó. Tranquilo? É somente isso. Então, bem simples aí, só voltar o vídeo e pegar direitinho. Essa introdução já começa a parte cantada e continua desse mesmo jeito, fazendo detalhezinho, mantendo essa forma de Lá aqui e depois a gente vai mudar, tá? Mas mantém aqui o acorde de Lá e continua mudando na esquerda, tá? Vamos fazer aqui novamente a introdução e a gente já entra na parte cantada. Então, ó. Aí entra aqui, ó. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ó. Certo? Repete isso várias vezes. Porém, esse detalhezinho aqui, ó. Tá? A gente vai ter esse detalhe e vai ter um segundo detalhezinho também, nesse mesmo momento aqui, nessa mesma parte, diferente, tá? Então, o primeiro é assim. O segundo é assim, ó. Começando pelo Sol sustenido. Vai ficar assim, ó. Sol sustenido, Lá, Mi, Dó sustenido. Então, ó. Dessa forma. De novo, ó. Tá? Então, você vai alternando. Então, uma hora você faz aqui, ó. Outra hora você faz. Qualquer um dos dois, você pode fazer em qualquer momento, tá? Não precisa seguir uma regra certinha, não. Vou mostrar pra vocês agora, utilizando os dois, tá? Nesse começo. Então, ó. Começou aqui, né? Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tá? Aí você vai alternando, beleza? Somente isso. Agora a gente vai entrar na outra parte, tá? Aí você pode fazer os acordes normais, certo? Na forma que você quiser, a inversão que você quiser. Faça o sustenido menor, Ré, Lá e Mi, tá? Vamos lá. Vou utilizar essa inversão aqui, ó. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou, por nossa redenção se deu e o céu se abriu. Certo, ó. Mantém. Fácil, né? Se você quiser ir fazendo as marcações, pode fazer também, ó. Alto preço ele pagou, nossa redenção se deu e o céu se abriu. Fácil, né? É muito tranquilo de tocar, super simples. Então, utiliza a inversão que você quiser, pode fazer essa aqui se quiser também, ó. Esse fácil termino. Assim mesmo. Pode usar aquele Lá mesmo, ó. Certo? É bom você ir alternando um pouco pra você ir acostumando também com as inversões, tá bem? É bem legal, ok? E aí a gente vai seguindo nessa mesma sequência durante toda a música, certo? Então, não tem muita coisa aqui pra poder passar pra você, mas eu quero te dar ainda algumas dicas até o final do vídeo. Então, fica até o finalzinho pra você acompanhar. Então, vamos lá, ó. Finalizou aqui, ó. O céu se abriu Volta aqui, ó. A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Certo? Fácil, né? Beleza, vamos pra outra parte aqui que tem na música também, que é essa daqui, ó. Segue a mesma melodia. Então, de novo, ó. O exército surgiu O exército surgiu Mais uma vez O exército surgiu E aí, vem, ó. Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Certo? E continua Do mesmo jeito Aí, agora, a gente vai fazer umas batistas um pouquinho diferentes, ó. Vai chegar agora aquela outra parte. É, ouço cadeias quebrando. Então, finalizou aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Ouço cadeias quebrando De novo De novo De novo Ouço cadeias quebrando De novo Uma vez Uma vez Ouço cadeias quebrando Aí, continua assim, ó. Ela faz algumas ministrações lá E você mantém a mesma sequência, beleza? E é isso. Vai seguindo até o final Dessa mesma forma, tá? Então, depois que ela repete várias vezes isso aqui, ó. Cadeias quebrando Aí, de novo, aqui, ó. Tá, então é somente essa sequência, beleza? Agora, deixa eu dar umas dicas aqui pra você É bacana você preencher bastante, tá? Com arpejos, né? E também utilizar aí de outras inversões Igual eu falei pra vocês Você pode fazer esse Fá susterido menor aqui, ó. Agora, você vai fazer ele assim Você pode fazer ele assim Ou simplesmente fazer ele bem dobrado, assim, ó. Dessa forma Olha só que legal Então, você faz isso aqui, ó. Daqui, você já pode puxar um Ré Da mesma forma Daqui, você já pode puxar um Lá Da mesma forma E daqui, você pode puxar um E Dessa forma Então, olha só que legal essa inversão, ó. Legal? E sempre preenchendo com os arpejos, dessa forma. Certo, pode colocar a nona Os dois, né? Vamos fazer esse aqui, ó. Inverter os baixos também, ó. Só que legal. Você tá aqui, ó. Fá sustenido Ó, lá com baixo em Dó sustenido E pode jogar um Mi com baixo em Dó sustenido Fica bacana, ó. Poder, ó, o nome de Jesus A poder, ó, o nome de Jesus Né? Use a sua criatividade aí Pra você deixar ela mais interessante, né? Por ser uma música simples E repetir uma mesma sequência de acordes É bacana você mudar um pouco aí, né? Incrementar um pouquinho mais Mas, basicamente, é isso aí, tá? Então, volta o vídeo se não entendeu E não se esquece, tá? Deixa aquele like aí Pra fortalecer o canal Ajudar a levar esse conteúdo Pra mais pessoas E também de se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Então essa foi a nossa aula de hoje Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se não é inscrito E ativa o sininho de notificações Segue lá também no Instagram Rubamaestro Alex Júnior E não se esquece Responde a pesquisa aqui, tá bom? Me ajude aí a te ajudar, tá certo? O link tá aqui na descrição Link também do e-book 70 cifras na descrição do vídeo Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um grande abraço a todos